De acordo com a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, é correto afirmar que o município complementará o ensino fundamental ministrado nas escolas municipais, com programas permanentes e gratuitos de transporte, alimentação, assistência à saúde, atividades culturais e esportivas, e materiais didáticos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 186 O município complementará o ensino fundamental ministrado nas escolas municipais com programas permanentes e gratuitos de transporte, alimentação, assistência à saúde, atividades culturais e esportivas, e materiais didáticos.